Chegou a hora de ligar de vez a TV digital na sua cidade, e o melhor de tudo, sem nenhum custo para implantação. Com o Digitaliza Brasil, o Emicom vai concluir o processo de digitalização em mais de 1.600 municípios, que hoje contam apenas com um sinal analógico, começando pelos estados da região nordeste. É o fim da TV com chiado, antena com lã de aço e alguém em cima do telhado, mexendo pra lá e pra cá. É muito mais qualidade de som e imagem na telinha, mais canais para acessar e mais interatividade. A prefeitura que aderir ao Digitaliza Brasil recebe de graça toda a infraestrutura para a digitalização do sinal de TV. E tem mais! A população de baixa renda também ganha kits de conversão do sinal analógico para o digital. Ninguém vai ficar de fora! Quer saber como levar o sinal digital para a sua cidade? Basta você, prefeito ou prefeita, acessar o nosso site www.gov.br.mcom.br e aderir. Entidades de radiodifusão que operam no município também podem se manifestar. Você está a um clique de promover uma transformação na sua cidade, gerar muito mais cidadania e inclusão digital.